A gente do YouTube e o vídeo de hoje vai ser sobre um jogo chamado Rope Hero V's Town, vou aqui abri-lo. Isto aqui é mais um daqueles jogos parecidos com o GTA mas que... Dá que ele tenha aqui a roupa de super herói e dá para fazer aqui uma cena que eu já vos vou mostrar o que é. Ó, aqui com este gancho. Lá vamos nós. Mas eu agora não o quero usar, estava com a moto. Já até a perdi de vista. Mas acho que temos ali um outro veículo. Ah não, é um caixote de lixo. Vamos ver se ainda apanhamos esta. Epá porra. Se eu usar aqui a super velocidade. Vamos ver ali há aquela carrinha. E aí? Não, não sei porquê. Mas eu faço aqui. Vamos ver se. Vamos aproveitar que aquele está parado no sinal vermelho. Vamos lá, vamos lá. E vamos aqui para a praia, senão vamos afogar. Não dá para usar o gancho, aqui vem outras águacolas. Ah, já consegui. Olhem só o que dá para fazer, vou aqui subir este prédio para fazer isto, para fazer uma espécie de uma planta. Vai chegar para cima. Up, 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 up. E pronto, já cá estamos no topo e vou saltar. Uhul. Uhul. Eu sabia onde era o... O sítio onde estava o tanque antes, mas agora já não sei. Aqui é a pena, senão tinha-vos o mostrado. Ali temos uma limusina, vamos tentar ela apanhar. Temos é que ter cuidado aqui com os guardas. dois. Ah, não é a limusina, mas é... Desculpa, não é a limusina, mas é uma limusina, não é a limusina. vamos apanhar aqui este carro opa, bolas o bocchia ah, está indo a fim, show vamos tentar aqui fazer um pio não, não dá vamos não causar para fazer pio mas está a dar para fazer drifts eipa, já está o nosso carrão a arder bolas vamos estal e já estou aqui já estou aqui ali a tentar fazer um carro mas não trouxe o carro aqui temos vários carros da bola vou tentar entrar num de outros e aí 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 e aí